A gente combina igual café com leite É toda tímida e eu sou pra frente Você certinha e eu bobageira Se gostar de jornal, assisto novela A gente é do avesso igual a Bela e a Fera Sem dúvida eu te quero É você que me acorda cedo dizendo eu te amo É o que eu preciso, não sai dos meus planos Minha alma gêmea Por isso eu que teima, rei meu buco Vou te amar pra sempre, eu juro É nós dois no futuro Por isso eu que teima, rei meu buco Vou te amar pra sempre, eu juro É nós dois no futuro É nós dois no futuro É você que me acorda cedo dizendo eu te amo É o que eu preciso, não sai dos meus planos Minha alma gêmea Por isso eu que teima, rei meu buco Vou te amar pra sempre, eu juro É nós dois no futuro Por isso eu que teima, rei meu buco Vou te amar pra sempre, eu juro É nós dois no futuro Por isso eu que teima, rei meu buco Vou te amar pra sempre, eu juro É nós dois no futuro É nós dois no futuro É nós dois no futuro Obrigado, gente